E aí Rodrigo, beleza maninho? Oi Cu, parabéns, tudo de bom, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz, a gente tá morrendo, 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 morrendo de saudade, sentindo muito a sua falta, a gente quer que tudo dê certo pra você aí, que você seja muito, muito, muito feliz e nós te amamos muito. Verdade, Pia, tô morrendo de saudade, não vejo a hora de te dar um abraço e te comemorar um aniversário junto com você de novo e que Deus te abençoe muito aí e a gente sabe que o teu sonho aí tá sendo realizado, então você estando feliz aí, a gente também tá feliz aqui, cara, te amo, tô com saudade, tá? Quem sabe um dia a gente chegue aí. Te amo muito, tá bom? Tchau. Parabéns. Parabéns. Oi, Rodrigo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tamo aqui pra te desejar felicidades, parabéns, tudo de bom, muitos anos de vida, que você tenha muita saúde, muita paz, que continue sendo sempre esse cara que todo mundo gosta, quer conversar, que sabe falar de todos os assuntos, o nosso nerdão. Espera a gente aí, em breve a gente vai estar aí, você sabe disso, mais uma vez, queria que Deus continuasse te abençoando e iluminando seus passos, seus caminhos, porque você merece tudo de bom. grande abraço, meu, do gordão, que seja muito feliz aí, e parabéns de novo, tenha muitos anos de vida. Grande abraço, beijo, tchau. Ó, Rodrigo, nós aqui estamos com muito saudade de você, então, neste vídeo eu quero mandar para você nossos parabéns dos seus 34 anos, que às vezes você não quer que conta a sua idade, mas tem que falar aqui, e que vem agora no dia 6 de agosto de 2018, e nós desejamos agradecer para você tudo de bom, mas tudo de bom mesmo, que seja muito feliz, você e a França, e que você seja feliz aí nos seus sonhos que você está realizando, e que seja muito feliz, para sempre. Meus parabéns também, Rodrigo, eu estou com saudade, tudo de bom para você, e nós vamos passear aí, se Deus quiser. Beijo. Rodrigo, aguarde um pouquinho, senão estamos chegando. Não cante parabéns ainda, não corte o bolo, e nós já estamos chegando, tá bom? Que Deus te abençoe, faça-te muito feliz, esse aniversário seja de muita alegria, de muita paz, saúde, que Deus te conceda tudo o que você desejar, e daqui a pouco nós estamos juntos, se abraçando. Beijo, um grande abraço. Nossa Senhora te proteja, você e a França. Oi, tudo bem? Então, parabéns, felicidades, que seus sonhos todos se realizem, e que você tenha muito sucesso, é tudo de bom, tudo que a gente pode desejar de bom, a gente deseja para você. Parabéns, seja feliz aí, continue sendo feliz, quer dizer, porque é o que a gente imagina que você, que vocês estão bem, estão realizando esse sonho de vocês que era para estar aí. Aniversário, tudo bem, é mais um ano de vida que você passa aí, mas a gente, para nós, a gente está sempre junto, né? Então, tudo de bom, seja feliz, seus sonhos se realizem sempre, e está tudo o que você deseja, se almeja, e a gente vai levando a vida assim, quem sabe aí até o... em breve a gente vai estar tudo junto novamente, né? Nem que seja só um passeio, por uns momentos, mas a gente, de repente, a gente vai estar. Isso mesmo, tá? Felicidades. Beijo, um abraço. Beijo. Um beijo, e desliga. Oi! Aí, aí, Andriu! E aí, Andriu! Parabéns! Parabéns! Tudo de bom, que Deus abençoe muito você nessa caminhada aí no Canadá, que já deu certo, e a gente está morrendo de saudade, e que você tenha muitos anos de vidas, felicidade, amor, paz, e que a Fran pare te atentar muito. Achou que a gente ia esquecer de você, e nós fizemos a mesma coisa, vamos gravar esse videozinho, parabéns pra você, tudo de bom, a gente está com saudades, quem sabe amanhã a gente aparece por aí, mas tudo... Vai comer o bolo, vai comer o teu pão. É isso aí! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém, Vodiguito! Parabéns! Valeu, Rodrigão, te amamos! Se cuida! É, gelou, né, Rodrigão? Vou dar um parabéns em português, né? Parabéns, moleque! Muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, muita luz. Deus te abençoe muito. É isso que eu te desejo... Não, não. Eu não. Nós! Muita felicidade! Tudo de bom, irmão! Não sei causar o vídeo... Peraí, peraí, peraí... Não pausou ainda... Não pausou, irmão! Mas é tão... Ai, caralho! Não, por qualquer razão... Pois é, agora é minha vez de falar, mas é... Eu vou falar o que... Agora você já falou tudo, mas olha... Ah, não tá gravando? Oi, Rodrigo! Oi, Rodrigo, tudo bem? E o povo falou 34 horas, mas não é assim que vem mesmo! Não tem jeito! Mas eu vou mandar sim, vai ficar engraçado. O final ficou meio assim. Sim, mas tá... Que família, hein! Parabéns, Rodrigo! Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer...